Olha a maquiagem da metade Ai gente, eu tô com batom Cara, é que eu vou chorar E hoje é Páscoa, então eu vou dar uma surpresa pra ela Que é um girassol Que ela sempre quis ter Quis sempre ganhar e tal Eu não desejo dela O Iguinho tá ali Vai me ajudar nessa missuaí Vou dar esse girassol pra ela, mas Presente de Páscoa também Vamos ver a reação dela Espero que dê tudo certo, o Igor vai filmar Vamos ver se vai dar certo isso aí E mais tarde tem uma festa também que a gente vai E eu vou filmar um pouquinho lá pra vocês também É nóis, aguarda aí até o momento Vamos ver se vai dar certo isso aí É, a maquiagem da metade Ai gente, eu tô com batom Cara, é que eu vou chorar Sonhava em ganhar? Eita aí, ó Tá maquiada Não vai me fazer chorar E aí, gostou? Gostou Sonhava tanto em ganhar um, né? Gente, o tanto que eu compartilhei no Facebook Já, de novo? Até ganhar esse daqui foi difícil Eu podia estragar tudo Por quê? Eu ia ligar pra tu ir atender o portão Com certeza tu ia mandar tua mãe E aí eu consigo me atender É, porque eu tava... Já estragaram, na verdade Já falava, vai atender Aí eu acho que tome bem E te gritar aqui, ó Tô chamando Chama não, chama não É, você falou? Gostei 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 Pergunta só pra minha mãe Como que eu estava te enxigando lá embaixo Que você não estava me respondendo Eu vi isso tudo de propósito, entendeu? No final vale a pena Agora eu vou olhar o WhatsApp e ver o que ela escreveu pra mim Não, não escrevi nada demais não Não, eu vou postar o print aí pra você Não te enxigando não Hoje a gente vai pra festa E eu tô com o batom faltando Que susto? Depois eu gravo mais aí na festa aí pra você Fala Eu venho com o chinelo trocado de novo, velho Sempre eu venho com o chinelo trocado É isso aí Deixa o seu like aí se você gostou dessa surpresa E daqui a pouco a gente aparece aí na festa, sei lá, em outro momento Agora é que ele lembra Esqueci de gravar aqui na festa aqui Passou horas Eu não gravo nunca Só pra dizer que eu não menti, né? Eu esqueci Só um registro Meu parceiro Bahia aqui, ó Fica a ver hora FG É isso aí, valeu, valeu Abô, gente, dá um caguez Deixa o seu like aí, inscreve no canal aí Vamos pra festa Bahia vem junto com a camisa igual, ó Vai combinar, é preto, branco e preto É isso aí, galera No máximo de bagulho No máximo de bagulho Pega, dá um saldo aí É, é da larga e falsa É da larga e falsa Gelado morto já, que parou Girou cansado Girou morgado E é isso aí O maior fã deve ter o pôster do cara no quarto Eu chupo o seu pau O seu pau é meu O pau é meu Você vai ver o clipe aí, vai me botar aí Eu chupo o meu pau, eu chupo o seu pau não Chupo o meu pau O pau é seu não O pau é meu Se você faz chupar o próprio pau Cadê um chupar o seu? Eu chupo o meu pau Eu chupo o seu pau não Eu chupo o meu pau O pau é seu não O pau é meu Tem a foto ainda? Tem a foto ainda? Tem a foto ainda Vou botar a foto ainda no vídeo Caralho Ele pensa agora Que merda que eu falei Deixa de ir a porta Fica pra caralho É feia! É pra caralho! É feia pra caralho! Aí, gelador! O gelador! O gelador tá triste hoje, cara! O gelador tá triste hoje, cara! Qual é, menino? Vai no banheiro! Olha lá, já vai dar uma cagada! Já vai dar uma cagada! Não vai dar uma cagada! Não vai dar uma cagada! Valeu, Bahia! Vai dar uma cagada! Não vai dar uma cagada! Não vai dar uma cagada! Não vai dar uma cagada! Vai, que tá... Vai, que tá... Como é que eu tô tampando o alto aqui? É muito burro! Eu dou uma vez, eu saio do alto e tampado! Tô aí, Vitor! Ai, me acolta! Os cara não consegue me cortar, cara! Eu tô tampando o alto, menino! Vai! Metrão de voz de galinha! Metrão de voz de galinha! As cagadas não conseguem me cortar! Eu tô em fico do caralho! Toim na voz! Que do lado lá! Que do lado lá! Eu tô animado! E aí